Olá pessoas, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para falar de Boruto Naruto Next Generations, o episódio 3. Esse episódio que levantou algumas questões que eu quero colocar aqui em vídeo para a gente debater nos comentários. Mas antes, convido todos a acessarem os links na descrição das minhas redes sociais, estou pegando perguntas lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, faça sua pergunta para o hashtag eu quero saber para você aparecer aqui em vídeo. Então corre lá, que neste exato momento tem um tópico pedindo perguntas, então façam lá suas perguntas. Além disso, na descrição tem também o link da loja buscanimes.com, sempre trazendo as melhores camisetas de anime com o cupom de desconto SBS para você ganhar um desconto na sua compra. Inclusive a camiseta que eu estou aqui, a camiseta do Kaká, é uma das minhas favoritas, camiseta full estampa. Corre lá, link na descrição. E eu vou falar para vocês que o episódio como um todo foi interessante, ele não foi tão empolgante quanto o primeiro ou talvez tão maçante quanto o segundo, mas ele foi interessante e logo logo a gente fala daquela imagem que apareceu no começo do episódio, porque eu tenho algumas ideias, algumas hipóteses para levantar a respeito dela. Como era de se esperar, né? Todos os filhos dos principais são bons com os shurikens, exceto o Metalik quando fica nervoso faz um pouquinho de merda, né? Ele até tenta disfarçar e tudo mais. Boruto chega com aquela shuriken do vento demoníaco, cara, que me lembrou bastante a parte do clássico lá, o Naruto e o Sasuke, lembra? Agora, enfim, eu queria ter visto o Metalik conseguir escapar dessa shuriken do vento demoníaco, shuriken grandona, eu vou ficar repetindo o shuriken do vento demoníaco foda, shuriken grandona, enfim. E aí, cara, mesmo estando nervoso, quando ele fica nervoso ele não consegue concentrar 100%, ele não consegue colocar 100% do que ele treinou em prática. Mesmo estando nervoso ele conseguiu enfiar o pé dele ali no meio da shuriken grandona. Se ele não estivesse nervoso eu fico imaginando só o que ele teria feito, então eu queria muito ver o Metalik conseguir desviar dessa shuriken gigante aí. E eu vou ser sincero pra vocês que quando eu vi que o episódio ia focar no Metalik, né? Que teria um foco maior nele, eu achei que ia mostrar quem era a mãe dele. Por um segundo eu fiquei pensando, eu falei, putz, que o pai dele é o Rock Lee? Beleza, Rock, pai do Metalik. Agora, quem é a mãe? Inclusive tem gente fazendo piadinha, né? O Rock Lee é pai do Metalik, vai ser pai do Punk Lee, que depois vai ser pai da Rita Lee, enfim. Mas é a piadinha. Quem é o pai do Rock Lee? Bom, isso aí eu responderei no próximo vídeo de perguntas e respostas que fizeram essa pergunta. Preparei uma piada muito bosta sobre isso, enfim. Mas infelizmente não mostrou quem é a mãe do Metalik. E, cara, eu acho que é a Tenten. Tudo me leva a que é a Tenten. O encerramento, se você vê, tem a parte que o Rock Lee tá do lado da Tenten, mas eu não sei se é porque eles eram do mesmo time, se é porque eles têm uma relação. Enfim, temos que esperar pra ver. Até mostrar realmente de fato quem é a mãe, não dá pra gente afirmar nada, só ter especulação. Mas eu achei extremamente burrice do Shino colocar a galera que bagunça, o pessoal que não presta atenção, que só quer saber de brincadeira, pra consertar o monumento do Hokage. Cara, é óbvio que isso daria merda. Como professor, o Shino deveria focar em conhecer os seus alunos, as habilidades e os defeitos, onde eles são bons e onde eles precisam melhorar. E se ele tivesse feito isso, se ele tivesse focado em conhecer realmente os seus alunos, ele teria visto essa dificuldade do Metal Lee em fazer as coisas quando ele tá nervoso. E deveria imaginar que ele ficaria nervoso fazendo o que ele fez. E teve uma coisa que foi mostrada nessa parte que eles estão tentando consertar o monumento do Hokage, que o Boruto, ele não consegue trabalhar em equipe. Ele sempre vai na frente, ele tem essa mania de querer ir na frente de todo mundo e tentar resolver tudo sozinho. Então isso foi bem interessante porque meio que foi corrigido nesse episódio, esse negócio do Boruto, né? Esse fato dele não conseguir trabalhar em equipe. Depois dessa parte mostrou um pouco mais a interação do Shikadai, Shikamaru e Datemaru. Eu achei muito legal mostrar a residência deles. E cara, eu não sei se é só da família do Shikamaru ali, mas aparentemente os homens naras são tipo saiyajins, eles gostam de mulheres autoritárias. Eu achei muito legal mostrar essa interação do pai e filho pensando igual e a mãe conseguindo entender o que eles estão pensando porque ela conhece. E o pai fala, ah, então vocês estão pensando isso? Que saco? Beleza, sem janta pros dois. E aí os dois se ferram. Mas teve outra coisa que eu achei interessante mostrar nesse episódio que foi aquele chakra maligno. Sim, aquele chakra maligno que estava dessa vez sobre o Metal Lee que o Boruto conseguiu ver com o seu Byakugan. Mas tem uma coisa pra falar sobre esse Byakugan do Boruto. É que muita gente tá especulando que pode ser uma fusão do Byakugan. É um Tensei, não sei o que lá. Enfim, a gente não sabe exatamente o que é este Byakugan porque até agora as únicas informações que nós temos estão no mangá do Boruto Naruto Next Generation que inclusive você pode conferir os meus comentários clicando no link aqui em cima. O que a gente pode ver claramente, quem ainda não teve tempo de reparar, de comparar e tudo mais. Primeira coisa, Tensei, ele é assim. O que é o Byakugan? É assim. O olho do Boruto? É assim. Então é algo totalmente diferente. Não é um Tensei, mas também não é um Byakugan. É uma coisa diferente que, como eu já disse, já foi revelado pra gente que ele é o mangá o que é. E eu não quero dar spoilers pra você aqui. Então se você quiser spoilers, veja meu vídeo que lá tem bastante. Mas não é um Byakugan, mas também não é um Tensei. É algo diferente. Isso que vocês têm que ter em mente. Então por isso que ele não parece com o Byakugan da Hinata e por isso que ele também não parece com o Tensei, que foi mostrado lá no filme do Boruto. Ele é algo totalmente diferente. Bom, dito isso, devo dizer pra vocês que eu achei interessante o que o Chakra fez com o Metauri, né? Tipo, ele não se sentia mais nervoso quando ele estava ali perto de outras pessoas, que outras pessoas estavam observando ele. E cara, eu achei muito da hora a luta deles. Porque assim, como eu disse, essa luta meio que ensinou o Boruto a trabalhar em equipe. O Shikadai chegou e falou, meu, não dá pra você ir na frente, velho. Vamos em equipe, vamos todo mundo junto. Só junto a gente vai conseguir derrotar o Metal League. E o modo como eles lutaram e como eles derrotaram o Metal League me lembrou bastante a luta do Shikamaru com o Atemari lá no clássico, né? Distrai ele pela frente enquanto a Sombra vem por trás e prende. E foi interessante reparar isso porque na época o Shikamaru usou o buraco que o Naruto tinha feito pra derrotar o Neji pra fazer a Sombra passar por baixo e pegar a Atemari. E agora o Shikadai usou o Boruto como um disfarce, né? Pela frente pra disfarçar, já que não tinha um buraco. Enquanto ele foi por trás e prendeu o Metal League. E eu achei isso muito legal. E graças a isso eles conseguiram fazer com que aquele chakra maligno saísse do Metal League. Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse chakra maligno porque tem relação com aquele bichão que apareceu no começo do episódio. Quanto ao modo que o Boruto está tratando o Naruto, muita gente tá tentando, xingando o Boruto. Ah, ele é um cuzão, tá tratando o Naruto assim, cara. Esses episódios se passam antes do filme do Boruto, né? Então é compreensível que a relação deles ainda seja conturbada. A única coisa que eu não entendi que realmente, tipo, eu sempre fiquei, putz, se eu tivesse essa oportunidade de fazer Kagebushin no Jutsu, o que eu faria? Eu colocaria um Felipe pra trabalhar, um Felipe pra assistir outras coisas, um Felipe pra gravar, um Felipe pra editar e um Felipe pra dormir. Por quê? Na minha cabeça, quando você junta todos os Kagebushin de volta, esse Felipe que estava dormindo vai trazer, né? Tipo, putz, eles estão descansando. Então, todo o cansaço dos outros vai suprir naquele ali. E eu achei que o Naruto fazia isso, sabe? Tipo, enquanto um Naruto tá trabalhando como Hokage, o outro Naruto tá fazendo as compras, o outro Naruto tá dormindo pra recuperar as energias, e o outro Naruto tá cuidando da família, alguma coisa assim. Mas eu fiquei na dúvida, será que ele consegue fazer isso? Tipo, será que se ele fizer um Kagebushin só? Ah, vou fazer um Kagebushin pra dormir enquanto eu trabalho aqui. Isso vai gastar mais chakra por ele estar fazendo outro Kagebushin, né? Ou será que vai... Sabe por que ele não faz isso? Eu não entendi. Eu não sei se pode, eu não sei se tem como fazer isso. Tipo, ah, eu consigo fazer e colocar um pra dormir. Quando eu voltar ele pra mim, tudo o sono dele, tudo que ele descansou vai vir pra mim. Então eu vou estar descansado. Só que ele consumiu meu chakra pra ser como o Kagebushin, então eu não sei se vai equilibrar. Enfim, não sei, mas eu achei que dava pra fazer isso. Aparentemente não dá. Teve uma coisa que me chamou a atenção também nessa parte do Boruto lá na casa dele, que foi quando ele começou a olhar pros olhos da Himawari. Eu não sei se eles vão levar o que aconteceu naquele episódio especial do Naruto, quando ele se torna Hokage em consideração. Como eles não fizeram o Naruto se tornar Hokage no anime, eu acho que eles deveriam sim levar em consideração. Por que naquele especial a Himawari desperta o Byakugan? Tem muita gente falando, ah, o Byakugan não se desperta, o Byakugan se nasce como? Sim, o Byakugan puro você nasce com ele, porque é Ryuga com Ryuga. Agora, quando você mescla um Ryuga com o Uzumaki, é algo diferente. Então não tem como. Porque não tem precedentes, não dá pra falar, tipo, ah, o Byakugan não se desperta, porque nunca ninguém se misturou um Ryuga com outra pessoa. Então não dá, não tem precedentes, não dá pra gente saber, não dá pra afirmar com certeza que isso não acontece, porque é a primeira vez que tem, pelo menos foi mostrado pra gente, a mistura de um Ryuga com outra pessoa, no caso um Uzumaki. Então, sim, é possível que a pessoa agora desperte o Byakugan se for a mistura de um Ryuga com outra pessoa. Não dá pra saber ainda essas informações, somente quando for passando o anime ou o mangá a gente vai saber. Mas quando ele começou a olhar pro olho da Himawari, se você vê nesse especial, a Himawari desperta o Byakugan e ela ativa. Só que o Byakugan dela é igual o da Hinata, nos dois olhos, com as veias e a porra toda. Já esse Byakugan que o Boruto tem, em um olho só é diferente, é um Byakugan misturado. Mas, cara, eu fiquei tipo, putz, será que ele realmente olhou pro olho da Himawari tentando, cara, por causa desse episódio que aconteceu? Ou será que foi por causa do... Sabe, eu fiquei na dúvida. Por causa do... Do Mochiquin, não pode ser, porque nessa época ele ainda não tinha conhecido o Mochiquin. Então, não sei se ele estava olhando pra ver se ela também tinha essa mesma coisa que ele achou. Ele começou a desconfiar, né? Falei, putz, eu tô vendo um tchaca, ele perguntou pra Hinata, que o Boruto não é burro. Ele é brincalhão, ele é zoilho, mas ele não é burro. Ele é inteligente. Ele começou a sacar, putz, será que eu posso ter esse negócio da minha mãe? Por isso que eu tô enxergando isso? E ele até foi perguntar pra Hinata. Então, acho que ele estava olhando pra Himawari pra tentar ver se ela também tinha isso ou se ela também poderia ter olhos iguais aos da mãe. Eu não sei. Enfim, ainda não dá pra saber. Mas, se eles levarem em consideração o que aconteceu no episódio especial, pra mim vai fazer muito mais sentido o fato dele ter parado e ficado olhando pros olhos da Himawari. E agora, falando desse bichão que apareceu no começo do episódio, nada me tira da cabeça que ele tem relação com o chakra maligno, né? Inclusive, a cauda dele lembra bastante aquela sanguessuga que mordeu o Denki, né? Pra mim, aquela... Não, não seria uma sanguessuga, seria uma chakra suga. É, nome bizarro. Enfim, sugadora de chakras. Vamos chamar assim. Então, provavelmente, aquele... Eu achava que aquele, de primeira, assim, olhando, foi, putz, esse deve ser o monstrão que está selado e está tentando quebrar o selo. Mas, como uma pessoa que está selada conseguiria ultrapassar o selo pra se libertar? Já fiquei pensando assim. Então, o que eu pensei? Será que esse monstrão pode ser... Ah, como eu posso dizer? Um receptáculo de chakra? Não sei. Ele está sugando o chakra de outras pessoas pra tentar quebrar o selo e libertar um inimigo mais poderoso ainda? Ou também pode ser uma experiência do Orochimaru que está pegando um monte de chakra pra formar o Mitsuki. Não dá pra saber. Eu só queria levantar essas duas hipóteses aqui pra gente debater. E é isso, pessoas. O vídeo fica por aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Beijo no coração. E, aliás, só deixa eu comentar uma coisinha aqui. Os vídeos saíram... Estão saindo... Vão sair um pouco atrasados hoje. Eu estou gravando na sexta-feira. Foi a única dica que eu consegui gravar. Então, eu quero saber se vocês se importam. Quero saber... Comenta aí embaixo a sua opinião. Se vocês se importam. Se eu começar a lançar os vídeos de Boruto todo sábado. Vai ser incômodo pra vocês? Eu quero saber. Porque, assim, fica mais confortável pra mim. Eu posso ler, ver com mais calma. Assistir com mais calma. Não preciso fazer uma coisa corrida. Eu acho que fica melhor, sabe? Não passar informações erradas e tal. Então, não sei. Pra mim, fica mais confortável se eu puder postar o vídeo no sábado. Eu quero saber pra vocês se vocês gostariam. Se vocês falaram, tipo, Foda-se. Se esforça mais aí. Tenta postar no máximo na quinta-feira. Então, quero saber a opinião. Aliás, mais fácil do que a opinião de vocês no comentário. Eu quero que vocês votem aqui em cima. Vocês preferem que eu lance o vídeo na quinta-feira? Que eu me foda, me esforce e lance na quinta-feira? Ou que eu possa lançar até sábado? Não tô falando no sábado. Até sábado. Pode ser que saia na sexta. Pode ser que saia na quinta. Pode ser que saia na quarta-feira mesmo. Mas de quarta até sábado. O que vocês acham melhor? Vota aí em cima aí. Agora sim eu fico por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham curtido. Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal. Clica aqui, ó. Clica aqui. Eu não sei se eu já falei que ia deixar. Acabei não deixando. Agora sim tá aqui dois vídeos aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo e tchau.